Como que no domingo à noite o trabalho desse foi quase 16 anos? O ano passado tinha 15, com 15 anos, uma pessoa no domingo à noite. Uma pessoa, irmão. Irmãos, elas estavam já indo para outra igreja, uma igreja congregacional. Bom, o pessoal bem amável na cidade, elas estavam indo para lá. Era o que precisava para fechar aquele trabalho por 15 anos. Como estrutura. Eu estava mostrando para 200 pessoas. Perguntei o coração para poder nascerado. Só que eu estava muito bem, eu estava mostrando uma igreja boa, com 30 anos. Que não precisava fazer nada. A não ser abrir congregação e treinar o pessoal e colocar a visão de igreja multiplicadora. Eu estava bem no local, confortável para mim, para a minha família, para os meus filhos. Uma igreja boa, que há todo tempo estava me convidando para deixar lições e assumir. Eu terminei o seminário, eu só não fui ordenado pela igreja e pedi sempre para que eu passasse pelo consílio. Mas eu vim para a época, em 97, eu fui convidado pelo americano, o nome do Tribo, que abriu um projeto chamado Mundo Sertão. Esse projeto era de plantação de igrejas em cidades pequenas e vilarejos dos sertões da Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E foi na época que lançou a ideia de leigos, plantar igrejas. Então, eu fui naquela época, já tem chão já, tem só a carne de novo. Mas eu comecei a plantar a primeira igreja em 2001, na cidade de Areia de Baraúna, Zanabaraíba. Eu já estou aí com uns 60 anos de chão plantando igreja, para a glória de Deus. Então, eu queria provar que, eu era um jovem que, logo quando comecei, eu queria provar que, mesmo de se juntar no seminário, você podia ser o Senhor plantando a igreja. Aí depois fiz o seminário, mas quando entrei na junta, eu terminei, e só não foi ordenado ainda, né? Mas, quando eu, conversando com ele, que vi aquela realidade, eu falei, meu Deus! Tudo bem, passou, conversa e saí, fui comer uma pizza na cidade, comprei uma pizzariazinha lá, legal, na cidade. Lá não é tão quente como o par, se é um local mais frio, são 630 metros acima do rio e do mar, então é mais frio do que o par. Às vezes, chega até 17 graus à noite lá, no momento mais frio da cidade. Então, é um local que eu estou me acostumando já com a disciplina mais frio. E aí, quando eu fui e comei aquela pizza, eu não conseguia mais comer aquela pizza, tranquilo, porque a minha linha já estava pensando no que a irmã dizia. E eu, conversando com a minha esposa, eu falei, Michel, a gente não deveria ter vindo para cá. Meu irmão, eu não dormi, meus irmãos, eu não dormi naquela noite. Eu fiquei até duas horas da manhã conversando com a minha esposa. Falei, nós vamos sair da... Nós vamos subir no interior, lá do lado da capital, vamos ter vindo, vamos voltar no sertão. Ela gosta do sertão porque ele é natural de Petrolina, do Pernambuco. Então, muito quente também. Então, ela gosta do sertão também, do Nordeste. E eu, apaixonado demais pelo sertão. Eu, chapéu aqui, era para fazer promoção, para tirar foto com o cara de chapéu, ele encontra. É porque eu gosto disso. É minha cultura. Faz parte da história do meu povo. Então, eu gosto disso. É, senhor. Então, eu amava o meu interior, o santo da capital. E eu disse, nós vamos deixar ele para a igreja. E a igreja é boa. Eu vivia bem. Confortável. Mas eu não conseguia mais sair de Bonito e de Santa Feira aquele domingo, meio-dia. Sabendo que aquele trabalho podia fechar qualquer momento. Na minha mente, no meu coração, eu seria ocupado. Eu seria ocupado. Eu sei que aqui eu voltei para a minha igreja. Na terça-feira eu estava na minha igreja me reunindo com os líderes. Na terça-feira. Estava lá, vice-moderador, desobedeiro, secretário, líder do embaixador, mensageiro. Estava lá na interesse da igreja. Falei, irmãos, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu estou deixando a igreja. Eu estou deixando a igreja. Só que eu vim pensando, eu vim matando tudo e havia um pastor do bairro, que era filho daquela igreja. E que ele já tinha compartilhado comigo, dias antes. E já estava orando para fechar a igreja que ele estava pastoreando. E que estava orando para que Deus revelasse para onde ele iria. Aí, veio aquela fala do pastor. Falei, tem a resposta? E aí, o pessoal falou assim. Falei, você vai, quem vai ser pastor? Falei, Deus já prometeu o Senhor. Já tem. E era um pastor amado, ele era filho da casa, ele era muito amado. E aí, colocamos aquele homem, pastor Matamacelo, na igreja. Lá, igreja batista do bairro Botíria, em Calcaia. E aí, meus irmãos, eu não aviso para o mundo de Santa Fé. E aí, esse ano de setembro, no dia 13 de outubro, eu estava, como diz o paraivano, descendo as tragas em o mundo de Santa Fé. Tirando as coisas do caminhão e morando naquela cidade. Sem minha água, naquele dia eu não tive água. Porque ele tinha que comprar essa água antes. Eu não tinha ainda caixas d'água para fazer a água. Então, não tinha como comprar. Só no outro dia eu tinha que comprar a água. E aí, começamos o trabalho. Pode passar, João Mariano? Então, aí começamos, claro. Comissão de Missões Nacionais, na visão de igreja de publicador. Percebi, como é que vocês falam em outra semana? Aí, falou assim, olha, missionário. A gente sabe, eu não tenho pretensão, mesmo tendo terminado o seminário, mesmo sendo, vamos dizer assim, comissionado pela linha de denominação, otorgado pela ajuda, pela Convenção Batista Brasileira, e chamado por Deus. Mas eu não tenho intenção. Já terminei o seminário. Eu não tenho intenção de estar me auto-intitulando o pastor. Mas não tem ilusão. Não tem como você estar de terra na igreja, você é o pastor. Você é o pastor. A gente tem que ir na terça-feira. A gente vai, não toda terça-feira, não dá para dizer tudo. Mas tem que terça-feira que a gente se roube na casa do irmão e a gente olha e cantar o cozinho. Então, falei, tá legal, já tem esse hábito. Vai ser o PG, o primeiro PG. E começamos o primeiro PG. E começamos a trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não fui correr atrás daqueles que tinham saído. Comecei a cuidar daqueles que ainda já estavam. Desde a foto inicial. E aí nós, em setembro, com mais ou menos um mês e meio que estávamos lá, nós tínhamos um GGM, um grande grupo multiplicador. Não era, era para ter um PG. Mas Deus conseguiu pensar tanto. Esta foto é apenas a metade do PG. desde o PG que foi tirado da foto. E aí nós tínhamos um grande grupo já de irmãos. Já tinha aí pessoas que eram de relacionamento dos membros da igreja. Nós trabalhamos com o relacionamento intencional, relacionamento do discipulador. Então, os irmãos começaram a trazer. Eles felizes porque já havia um casal na cidade, que a igreja não ia mais fechar. Então, eles começaram a investir na vida dos seus amigos. Olha, vamos. Agora nós temos um pastor novo na nossa igreja. Temos um casal. E aí começou. E aí nós tínhamos esse primeiro PG, que foi uma peça de Deus. Pessoas estão perdendo. Nesse dia teve decisões. E foi uma peça. Pode passar, meu irmão. E aí nós começamos a trabalhar. E aí todo irmão que morava num bairro, disse, olha, eu quero um culto na minha casa, né? Ah, mas eu quero um culto na minha casa, quero um culto na minha casa. E eu querendo chegar, querendo trabalhar mesmo para mudar aquela renda, o que que fazia? Vamos fazer culto. Vamos fazer culto campal. Eu me converti no culto campal. Então, eu creio que isso ainda é, que isso é bom, isso é culto. Então, eu comecei a fazer. E esse foi o nosso primeiro culto campal. E aí tinha alguns irmãos e várias pessoas da comunidade nesse bairro. Pode passar. E aí o trabalho começou a crescer, começou a crescer. E aí tinha um irmãozinho que morava num distrito chamado Santa Cruz. Só que, por isso que eu falei, é a última cidade da Paraíba. E já foi difícil com o Ceará. E a primeira cidade do Ceará, que foi por trás da gente lá de Bonito, é Malti. Só que tem um distrito que pertence a Malti, mas ele fica a mais de 25 quilômetros da sede que está na Carroçal. E ele fica a 3 quilômetros de Bonito Santa Fe. Então, de lá você vê Bonito Santa Fe, as luzes ali e tal. Então, nós, tudo deles, dessa comunidade, é bonito. Eles estudam, trabalham, tudo aí bonito. E aí tinha um irmão que morava nesse local. Eu falei, vamos começar a trabalhar nesse local. E eu sabia que esse distrito é muito antigo. E nenhuma igreja havia conseguido fazer trabalho lá. Nenhuma igreja. Havia até grupos de evangélicos lá, que tinha sido esse curso, desse vilarejo. Mas aí nós vamos trabalhar conquistando o coração primeiro, do coração das pessoas. Quando você conquista o coração, é mais fácil para você conquistar o ouvido dela. Às vezes tem gente que quer só jogar um monte de informação sem conquistar o coração da pessoa. Então, nós vamos conquistar o coração. E tem aquele detalhe que diz que... Beijo do filho e a boca doça, né? Então, todo vilarejo e todo local tem muita criança. Vamos trabalhar com as crianças. Vamos fazer uma tarde alegre com as crianças. E aí a gente vai queimar o coração dos pais. Assim fizemos. Aí fizemos uma tarde alegre nesse distrito. E agora a gente já faz trabalhos lá. Cultos. A gente passa filme. Estudos vivos. E com a paixão de graça, levando alimento. A gente junta a cesta do amor lá com os irmãos e leva para esse distrito. É um distrito muito pobre. Sem muita coisa a oferecer para o povo. E hoje é uma bênção. Nós estamos avançando já em Santa Cruz. No caso, já rompendo a barreira da Paraíba, de Curito, avançando nessa cidade. Pode passar, irmão. Culto na zona rural. Eu fui pegar isso. Ele já foi um dia antes do aniversário. Do aniversário. E de minha posse. Um dia antes de minha posse. Ele era 25 de novembro. Eu fui pegar um som. O rapaz me ofereceu um som. Falou, opi, vou ter um som legal lá no meu cinto, lá na minha fazenda. Então, vocês podem usar. O som é muito bom. Todo completo. Com mesa de som e tudo. Então, vou te emprestar. E ele me deu um carro. E a gente foi lá pegar esse som. Só que, enquanto isso, eu parei no meu café para tomar água. Ele vai conhecer. Eu gosto do meu discípulo, né? Então, eu parei lá para tomar uma água, para tomar um café. Para ir para tomar muito café. Às vezes, o meu gasto dizia, fica me matando. Mas, eu não rejeito no café. E aí, eu cheguei. Irmãos, o quanto o pastor foi impressionado. E aí, eu sentei nada. E aí, eles começaram. Chegava com uma pessoa numa casa. E dizia, esse é o pastor da igreja batista do livro. Ele vai fazer um lucro. Só que, eu não vou fazer um lucro, não. Eu fui tomar água, fui tomar um café. Eu disse, irmãos. Qual é a nossa impressão? Quando eu, mesmo se esperei. Nós temos, nesse dia. O empenho de pessoas lá fora da casa. Querem ouvir uma mensagem. Irmãos, eu fiquei. Eu não sabia se eu chamava, se eu copiava. O que é que eu faço? O que é que aconteceu comigo? Eu digo, eu vim tomar uma água. Eu vim tomar um café nesse lugar. E tenho uma humildade dessa. Porque ficaram passando logo a água. E que é do culto. E aí, o que é que acontece? Culto. Culto. E aí, eu não tinha bíblia. Eu fui buscar o som. Né? Aí, eu perguntei lá na casa. Você tem uma bíblia? Eu falo, ah, tem. Eu tenho a bíblia. Alguma vez, eu ganhei na igreja. Eu fui diante dos crentes. E eu vi dos crentes. Aí, eu peguei a bíblia. Então, eu estava lá. Cantando, pregando, rejendo. Só que, que música do cegado. Começava no rio, terminava no outro. O tom, terminava no outro. Mas, nós tínhamos ali a oportunidade de levar a palavra para aquelas 80 vidas. Eu contei, irmãos. Eu não acreditei com aquilo que vi. Tive que contar. Tinha um momento lá, enquanto um outro irmão me ajudava na música. Eu ficava ali. Só. Abre da boca. Inclusive, o pessoal pensava que eu estava cantando. Eu estava contando. Eu falei, Jesus, eu tenho que contar isso. Eu tenho que contar isso. Eu tenho que contar de jeito nenhum. Então, foi uma bênção da parte de Deus. Pode passar. O grande desafio. Esse é o reservatório da cidade. Esse é o reservatório da cidade. Isso é quando eu cheguei na rua do Rio de Janeiro. Já não tinha mais como tirar água nem o volume muito. Aquela parte lá que se imagina que é uma água. Era só o lão ali. Se você entrasse, a lã vira na sua cintura. Era só aquela lã, meu irmão. Não tinha mais água de água. Hoje, após a chuva, já tem água na torneira. Mas está quase igual a isso já. Uma zega terrível, a maior de 78 anos. Nunca ninguém tinha visto aquilo. Em toda aquela região, tem sofrido demais com a cintura. E tem um pouquinho mais do que isso aí da água. Então, quando eu cheguei, era aquela realidade. Então, eu me deparei com esse desafio. Esse desafio. Eu caminhava na perda da praia com aquele maçã imenso. A água que vem da minha casa, vem de um dos maiores açudes do interior do Brasil. Que era o castanhão. Oito bilhões de metros cinturos de água. E aí, eu estava me deparando com essa realidade. Não foi fácil. Aí, tem que ter uma decisão mesmo. Pode passar. E aí, que oportunidade? Cada desafio gera oportunidade. Cada crise gera oportunidade. E aí, eu falei. Eu vou ter que fazer alguma coisa por esse povo. Como que eu vou ganhar o coração de cada oportunidade? O que é que eles precisam? O que é que eu tenho que fazer? Agora é isso. E aí, eu comecei a comprar água e eu levava primeiro para a casa dos irmãos. Tem que cuidar primeiro dos domésticos da fé. E nós tínhamos irmãos muito pobres lá. Nós temos irmãos muito pobres. Nós temos família lá que ela recebe. Eu tenho uma família lá. Ela recebe uma irmã e dois filhos. Dois filhos, um de onze anos e um de doze. Ela recebe apenas duzentos e sessenta reais por você caber. E ela pagava água, luz, comida, tudo. Duzentos e sessenta. E nós, como que você via com duzentos e sessenta reais? Um negócio, como que você via com duzentos e sessenta reais? Então, eles vão ter dinheiro. A irmã do PGM, ela pediu um pedido de oração. Foi um pedido de oração da irmã. Ela falou, faz de Deus no diálogo para a cidade. E aí, ela disse sim. Hoje eu tinha cinco reais. Cinco reais, você dava para comprar duzentos e cinquenta mil de diálogo. Ela disse, eu tenho cinco reais. E o Davi, também é um Davi, um de dez anos. Ele disse, vai e compra pão. E aí, ela disse, se eu comprar o pão, eu desinterro a água. E a água não tem como fazer comida. Com o que tem, não tem como tomar banho, não tem como fazer nada. Mas se eu não comprar água, se eu comprar água, eu não vou comprar o pão. E aí, ela pesou na balança. E naquele momento, naquela circunstância, a água falou mais alto. Aí, quando eu vi que ela chorando, estava falando que o filho dela de dez anos não tinha um pouco para comer, irmão. Mas eu falei, tem que fazer mais do que ela se afalava. Tem que fazer, tem que fazer alguma coisa mais. Aí, eu comecei a... Eu tenho um carrinho lá. Eu tenho um carrinho que o nome dele é... Existe uma madeira lá, uma árvore, chamada Baraluna. O carro é bem puro, bem rígido. Mas daquela, na nossa língua, a ginástica é de Baraluna. Então, como o meu carrinho é... Pau, para toda a obra, eu aprendi a lembrar a água. Eu falei, sim, o senhor já me deu para a água. Mas eu preciso agora, recurso para comprar água, para levar para a água. E aí, eu começava a pegar o meu dinheiro mesmo, comprava mil litros. E aí, eu levava na bala do meu carro, os galões de água, e ia dando para as pessoas. Então, a gente começou a fazer isso. Colocava a igreja, foi uma igreja relevante. E eu comecei a colocar no Facebook para a água bonita, que estava naquela situação. Mostrei essa foto. E aí, muitos irmãos, principalmente do Rio, alguns daqui de São Paulo, se mobilizaram. E levantamos recursos e furamos o poço, para a glória de Deus. E o poço deu água. E ele, a gente colocou o nome do poço, que o poço deixou a foto. E aí, eu começava a pegar a água do poço, e já era a bênção, porque era de graça, né? Eu pegava a água do poço e levava para as pessoas. Mas aí, a mala não era suficiente. Aí, o irmão lá da Paraiú falou assim, Missionário, quando quer um rebote? Aquela vez, você colocado o carro. Eu falei, olha, eu cortei um de 1.500 reais. Ele falou, vou depositar. Amanhã vai na conta aqui, pega e compra esse rebote, que recebeu de 1.500. Aí, era a bênção. Eu já levava, em vez de levar 60, 90 litros no carro, aí eu levava agora 1.000 litros no rebote. Aí, era a bênção, era a festa. Porque eu podia, cada vez que eu levava água, eu levava 2.000 litros, e eu dava 100 litros de água para cada família. Algo potável. Então, era que valendo que há seis, há cinco garrafões de água mineral, né? Uma família, porque eu queria garantir água de beber. Então, qualquer família, não bebe tranquilo, menos de cinco garrafões. Eu tô ficando feliz. Porque você podia passar dois dias sem tomar banho, sem levar roupa, qualquer outra coisa. Mas, quando você vai beber, você tem que ter água boa. Porque quem não tinha essa água, meus irmãos, tomava água de um açude, de uma cidade vizinha, que já tava baixo. Quando o mundo sabe quando a água de barragem, de açude, tá muito baixo, o oxigênio também vai diminuindo. E, por causa do mato que cria da água, começa a apodrecer a água. E fica aquele cheio forte de peixe. Então, você rodava, as pessoas colocavam as garrafas, irmãos, ele pressionando. Porque eu chegava, eu tava com cedo, eu sofri, eu passo o meu tempo todo na rua. E eu pedi a água. Quando eu pedi a água, que a pessoa trazia daquela garrafa PET, e o ruim é quando pegava a garrafa PET transparente, que eu via aquele suco de...